vocês mandaram o FBI me ligar eu recebi a ligação do FBI eu falei, pois não quando é que o Alexandre vai cair? e eu recebo isso o tempo inteiro eu abri uma caixa de perguntas procura aí o Real P. Figueiredo 04 que você vai achar lá a caixinha de perguntas respondi hoje mais de 20 perguntas e várias delas das 400 perguntas que eu tinha recebido umas 100 eram e aí, quando é que o Alexandre vai cair? será que o Brasil tem solução? é agora, vamos resolver, o nosso país vai ter solução primeiro lugar, eu tenho que fazer um ajuste de expectativa eu aprendi com um cara meio picareta, mas bem inteligente que ele me ensinou o seguinte satisfação é uma conta onde você tem, pessoal que gosta de matemática eu gosto de matemática você tem no numerador você tem a sua entrega e no denominador tem a sua expectativa o resultado dessa fração é a sua satisfação e eu explico isso em termos práticos se você tem uma expectativa muito alta não importa qual é a sua entrega a sua satisfação vai ser sempre baixa eu estou dizendo isso para dizer o seguinte qual é a minha expectativa em relação ao Brasil? que o Brasil vai virar o dos Estados Unidos? que o Brasil vira Suíça? minha expectativa não é essa minha expectativa do jeito do Brasil é que o Brasil volte ao ar de normalidade e normalidade que eu digo é que nós tenhamos restituídas as nossas liberdades de expressão mais básicas e eu estou falando da liberdade de expressão a nossa liberdade de jornalismo a nossa liberdade de reunião os nossos direitos humanos é isso que eu busco para o Brasil agora eu não busco a eleição do Bolsonaro eu não busco que o presidente Trump se torne imperador do Brasil eu não busco nada disso eu só busco que nós brasileiros possamos fazer oposição quando houver um regime ruim que nós paremos de ter presos políticos isso para mim é que é o Brasil tendo jeito então essa é a minha expectativa quando eu conseguir atingir isso eu talvez me aposente vá morar nas montanhas da Geórgia até que Deus me chame para uma nova missão até lá eu vou continuar na briga que eu estou a outra expectativa que nós temos que ajustar é a expectativa em relação ao tempo ao tempo então vejam vocês eu botei aqui o filmezinho que fizeram na internet mostrando a cena do Rock Balboa nós acabamos de acertar o primeiro golpe nós estamos apanhando há quatro anos e nós conseguimos agora acertar primeiramente um soco nele que machucou e estamos partindo para cima estamos partindo para cima só que esse é um processo essa é uma luta que vai demorar 15 assaltos não é uma luta assaltos lembra muito o PT mas não é uma luta que vai ser resolvida agora a gente está no início a gente está no primeiro momento as pessoas têm que ter paciência a nossa vitória ela passa por alguns fatores um deles é o sistema tornando o Alexandre de Moraes caro demais como é que significa isso caro demais eu chamo de custo Alexandre ele precisa começar a ficar pesado para o establishment carregar veja muita gente acha que fomos nós que tiramos a Dilma do poder isso não é exatamente verdade eu já falei isso para vocês o sistema tirou a Dilma do poder o sistema se livrou do PT e utilizou o povo para isso e naquele momento o nosso interesse se alinhou com o sistema eles nunca esperavam que a gente fosse conseguir eleger um Bolsonaro o Godzilla e ficaram obviamente muito apavorados com isso a gente vê até pelo diálogo pessoal da Vaza Jato o quanto que eles ficaram impressionados meu Deus a gente vai acabar elegendo o Bozo nas palavras deles dos diálogos dos procuradores mas quem agiu ali foi o sistema ninguém pode dizer que Eduardo Cunha não era sistema ninguém pode dizer que a Rede Globo não estava a favor do impeachment não estava contra o PT lembra do William Bonner apresentando o jornal com aqueles dutos eu nunca esqueço isso é todo dia era um duto assim e aí ficava caindo o dólar desse duto mostrando a propina do PT era o sistema Eduardo Cunha era sistema Eduardo Cunha era Michel Temer era sistema Michel Temer que levou o Alexandre de Moraes ao STF era sistema então quem se livrou e quem depois reabilitou o Lula quem se livrou do PT e depois quem reabilitou o Lula foi o sistema e a minha esperança para o Brasil de novo não é que o Brasil passe a ser uma Suíça mas é que o sistema se encarregue do Alexandre porque ao longo do nosso processo principalmente quando você sofre de psicopatia que eu acho que tem um bom indício nessa direção você como a sua incapacidade de empatia ela faz com que você vá cometendo determinados erros quando você é todo poderoso porque você não tem mais preocupação com a justiça você não tem mais preocupação com o juízo você simplesmente vai lá e faz o que você quer para se impor então eu acho que vários erros foram cometidos pelo Alexandre e muitas vezes a gente vai comprando brigas ruins eu acho que certas brigas não valeram a pena por exemplo a briga com o Sérgio Tavares deter o Sérgio Tavares no aeroporto valeu a pena? o que ele conseguiu com isso? nada o que ele achou que ele ia conseguir com isso? achou que ia intimidar o Sérgio Tavares o que o Sérgio Tavares fez? passou a se dedicar ao Brasil e a contar na Europa o que estava acontecendo no Brasil o problema gerado foi muito maior do que a efetividade da ação eu acho que a briga comigo não foi boa recentemente eu conto até para vocês mandaram o FBI me ligar eu recebi a ligação do FBI eu falei ah pois não ah não o governo brasileiro estou totalmente exposto a cooperar com o governo brasileiro desde que eles me intimem por uma carta rogatória acharam que mandar o FBI não é do FBI não gente não sou criminoso não tenho medo nenhum pode mandar o FBI me ligar eu vou atender com o maior prazer eu falei para o cara do FBI que maneiro falar com vocês capucresci vendo vários filmes adorava Arquivo X quase perguntei para o cara se existia a ter então pessoal aqui você viu uma análise muito interessante do Paulo Figueiredo há uns 5 meses atrás então o que a gente vê que ele falou ali ele usou alguns pontos para a gente botar no contexto atual primeiro que 4 meses atrás 5 meses atrás foi a primeira vez que a gente conseguiu dar entre aspas um soco no Alexandre de Moraes então se a gente olha hoje se 3 meses atrás quase um mês atrás foram um soco que a gente conseguiu dar nele hoje hoje ele foi nocauteado só que ele conseguiu se levantar viu quando o cara cai e ele se levanta exatamente o que está acontecendo agora com a Folha de São Paulo com a velha mídia publicando todas as coisas que ele fez então hoje a gente vê se 4 meses atrás era um soco hoje ele caiu e se levantou na contagem contaram até 5 e se levantou outro ponto que ele faz aqui é essa situação do sistema como que o sistema é o próprio que vai tirá-lo então se ele estiver causando problema dentro do sistema então o próprio sistema vai expelir é aquela coisa que a gente sempre fala aqui se você tiver um dedo envenenado e esse dedo esse veneno pode passar para o corpo inteiro o médico vai pedir para você cortar esse dedo então você corta esse dedo acabou o problema então essa é a jogada então isso aí é fato e aí ele também fala sobre a ligação do FBI suposto FBI que ligou para ele nós temos até isso foi reportado na grande mídia eu tenho aqui em algum lugar deixa eu ver aqui a grande mídia eu tenho até aqui na grande mídia só para você ver porque aí a gente vai contextualizar com tudo que está aqui parece-me que o que ele se refere ele se refere a essa matéria que também que falaram PF ouve médico de Bolsonaro eleva olé de ex-Jovem Pan a Polícia Federal PF acionou o FBI para tentar coletar depoimento de duas pessoas no âmbito do inquérito peraí o âmbito do inquérito é relatado por Alexandre de Moraes a Polícia Federal tentou ouvir duas pessoas que moram nos Estados Unidos sobre um caso envolvido Jair Bolsonaro conseguiu coletar o depoimento de um deles e levou um olé do segundo trata-se do já conhecido inquérito das joias relatados pelo ministro Alexandre de Moraes blá 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 então você vê que é o seguinte então tudo está se encaixando né então vamos lá então agora foi revelado no dia de ontem hoje já foi revelado mais coisas eu quero hoje de manhã eu fiz uma live junto com o Mário e eu mostrei isso aqui para vocês e a gente precisa aprender isso aqui é uma bíblia tá o que acontece para vocês que não entendem do que está acontecendo eles receberam tudo indica que as informações vieram do telefone daquele auxiliar do Alexandre de Moraes que bateu na esposa puxou a arma para a esposa e foi preso não sei se vocês lembram disso o celular dele ficou preso e tudo indica que alguém teve acesso àquele celular e daquele celular saiu todas as informações de acordo com a mídia a velha mídia nós temos 6 gigabytes de informação só que digamos que isso aqui seja 6 gigabytes de informação então essa bíblia aqui digamos que são 6 gigabytes de informação Fábio quantas informações já foram a público eu diria que a informação que foi a público é isso aqui é isso uma folha uma folha foi a público está faltando tudo isso aqui ainda para ir a público então isso aqui só para você entender que isso aqui é o começo é só o começo de toda essa bíblia de informação nós temos duas páginas duas páginas as outras páginas ainda estão caindo ainda cairão umas melhores do que as outras obviamente claro que nesses 6 gigas vai ter coisas ali que talvez não seja não seja tão interessante obviamente mas em 6 gigas você vai ter muita coisa e o mais importante que foi falado ontem foi exatamente essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês agora essa parte aqui foi a parte mais interessante e a gente vai fazer aqui um um pequeno dossiê sobre isso ó em em uma outra mensagem o juiz do TSE classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos de sacanagem Ayrton em seguida afirmou com certeza por isso esse idiota do Alain dos Santos se sente livre para fazer o que faz dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra colocar num avião brasileiro afirmou Marco Antônio Vargas ou seja dá uma vontade de pegar os nossos jagunços e sequestrar o Alain dos Santos tanto é que tem matérias jornais aí nós estamos falando de jornalistas aqui nos Estados Unidos jornalistas americanos já falando sobre isso deixa eu ver se encontra essa matéria aqui aqui ó vamos lá jornalistas americanos falando sobre isso olha só jornalistas americanos falando sobre essa situação vamos lá vamos lá vamos lá olha isso aqui jornalistas americanos falando sobre isso pessoal dá o joinha se você não deu ainda compartilhe com seus amigos é importante que a gente cresça cada vez mais olha só jornal americano jornalistas americanos olha aí inglês quer dizer brasílias morais quer dizer o assistente do Alexandre Moraes ele fez um plot seria eles tramaram um sequestro pro Alain dos Santos usando gangsters quer dizer porque claramente que jornalistas dos Estados Unidos quando você fala num WhatsApp que você vai usar jagonços a tradução é gangster então o que que os Estados Unidos está produzindo é que os 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 assistentes do Alexandre Moraes falaram em fazer um sequestro nos Estados Unidos sequestrar o Alain dos Santos dos Estados Unidos usando capangas usando capangas olha a matéria nos Estados Unidos falando sobre o Alexandre Moraes é uma coisa assim que você fala assim caraca mano o negócio é complexo só que aí nós entramos num detalhe mais é interessante quando a gente lê a matéria sobre essa os jagunços né os capangas do Alexandre Moraes o que que a gente entende a grande mídia está não está falando sobre isso eles estão escondendo daqui a pouquinho vão falar mas estão escondendo e muitas pessoas dizem ah Fábio o contexto era uma brincadeira o contexto era só uma brincadeira eles estavam brincando era um grupo de WhatsApp privado aonde eles batiam um papo mas peraí 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 quando os empresários bolsonaristas fizeram uma figurinha de uma resposta que tiveram busca e apreensão nas suas casas isso não era brincadeira quando o Daniel Silveira disse que pegaria um gato morto bateria com gato morto isso não era brincadeira quando o velho da Havan deu um joinha lá no negócio do WhatsApp não era brincadeira porque o o Daniel Silveira foi preso os empresários tiveram busca e apreensão o velho da Havan ele teve os seus canais censurados bloqueados teve suas contas bloqueadas nas redes sociais então eles não é brincadeira mas quando um juiz faz aí é brincadeira peraí vamos entender se você olha os empresários que brincando colocaram uma figurinha que brincando fizeram comentário etc eles tiveram alguma ação nessa direção não nunca tiveram uma ação nessa direção o cara da Rang teve alguma ação não nenhuma ação mas e os juízes jagunços do Moraes eles tiveram algumas ações sim tiveram essa ligação para o Paulo Figueiredo ela foi feita através de jagunços do Alexandre de Moraes a polícia que vai bater na porta das pessoas às seis da manhã eu até vi aqui um escudo é o novo escudo da polícia não sei se você viu é o novo escudo da polícia federal não sei se você viu esse novo escudo da polícia federal a gente precisa mostrar para você aqui parece que eles estão inovando cada vez mais temos agora o novo escudo da polícia federal jagunço federal jagunço federal então quando o pessoal do jagunço federal ele às seis da manhã batem na porta de youtubers por fazer um vídeo então você vê que por exemplo quando os quando os empresários Daniel Silveira é o o o o bang e os youtubers do brasil falaram alguma coisa e foram perseguidos censurados busca de de apreensão tudo isso nenhum deles tiveram uma ação que mostrasse que realmente eles fariam algo de errado nenhum deles já já os jagunços do Alexandre Moraes a gente vê eles fazendo isso todo dia nós estamos vendo eles fazendo esse trabalho a filha do eustáquio acusou de ter sido tocada de maneira inapropriada uma menina de 16 anos ela falou isso e foi reportado na grande mídia foi reportado na grande mídia a filha do eustáquio foi reportado na grande mídia a esposa do nael silveira disse que os jagunços chegaram em sua casa com fuzis apontado para sua filha para sua filha é o que está sendo reportado pela grande mídia também reportado então o que nós estamos vendo é o seguinte quer dizer é brincadeira quando é da direita mas se é eles quer dizer é sério quando é da direita mas quando é deles é uma brincadeira não isso não é brincadeira isso não é brincadeira isso é uma coisa que não se fala é uma coisa que não se faz e eles estão fazendo você lembra eu fico lembrando aqui eu quero trazer para você todas as coisas assim de jagunço que você já viu acontecendo eu lembro que lá eu acho que era o clube Pinheiro se eu não me engano posso estar enganado aonde uns rapazes estavam sentados numa mesa provavelmente tomando uma cerveja batendo um papo falando sei lá de que e começaram a falar da Xandoca e criticaram a Xandoca um dos jagunços da Xandoca passava perto ouviu abriram inquérito contra esses rapazes quem é que lembra disso bota eu aí quem é que lembra disso Fábio eu lembro dessa matéria propagada também na grande mídia eu lembro disso quem é que lembra bota eu então não é uma coisa de 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 você falar mas os caras estavam brincando não é brincadeira os jagunços estão trabalhando eles estão em todos os lados então o que estão vendo é o seguinte nós estamos sendo censurados na mídia estamos sendo censurados censurados na nossa casa e estamos sendo censurados até em bares está tendo criado uma lei Alexandria que ninguém pode criticar o Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes se tornou o incriticável se tornou o incriticável por quê? porque imagina você numa mesa de bar batendo um papo então se você está numa mesa de bar é um papo particular você tem todo o direito de falar de quem você quiser é uma coisa particular você não está defamando a pessoa você não está jogando na rede social e falando mal da pessoa então é um lugar ali entre vocês você pode falar o que você quiser até isso o Alexandre de Moraes censurou então quando você vê juízes dizendo que vai mandar os jagunços você realmente abre sua mente e fala cara isso pode ser verdade sim isso não é brincadeira não vocês tem que entender que juízes no Brasil generalizando grande parte dos juízes eles se crêem em Deus eles se crêem em Deus porque eles mandam nas cidades pequenas existem cidades pequenas no Brasil quem manda é o juiz não tem prefeito não tem vereador quem manda é o juiz o juiz faz e desfaz o juiz é o cara nesses lugares e essa visão de juiz ela vai crescendo imagina quando essa pessoa chega à Suprema Corte então o narcisismo que ele já tinha ele aumenta milhares de vezes e o maior desses problemas é a própria mídia eu estava falando também outro dia acho que foi hoje que eu qualifico a mídia como esteroide da ditadura a mídia